Brasil, a partir de agora, o sacode vai começar Aê, fica a vontade, tá? A chutação tá liberada Plica lá, voltei, piranha, se derrete, querida, beijo, tchuca A concorrência vai entrar em pânico Vamos lá Vamos lá Brasil, a partir de agora, o sacode vai começar Aê, fica a vontade, tá? A chutação tá liberada Plica lá, voltei, piranha, se derrete, querida, beijo, tchuca A concorrência vai entrar em pânico Vamos lá A chutação tá liberada A chutação tá liberada A chutação tá liberada A chutação tá liberada